Quando me perguntam qual peça única da Insider, eu recomendaria uma peça de entrada para você conhecer a marca, fico travado entre a Tech T-Shirt e essa cueca aqui, a cueca Comfort. Porque eu realmente uso essa camisa para tudo. Eu trabalho com elas, eu treino com elas, saio para comer, vou no shopping, no cartório, brinco com meu filho, eu durmo com camisas da Insider. Ainda assim, acho que a maior diferença para qualquer concorrente está aqui, na cueca Comfort. Vai por mim, é impossível você usar e preferir voltar para a antiga, você vai pagar um pouco mais de muito bom grado. Ela não enrola, não aperta, o elástico você não sente, não precisa passar, o tecido ajuda a pele a respirar e é três vezes mais macio do que algodão. Então, se você nunca comprou nada na Insider, mas tem curiosidade, testa a cueca e me diz o que achou. Hoje, dia 12 de novembro, tem frete grátis e usando o meu código promocional sexto round BF, tudo junto, B de Black e F de Friday, você ganha 15% de desconto. Aliás, no kit com cinco cuecas, você tem 15% de desconto da Black Friday, mais os 15 meus, 30% no total. O link para a Insider com todas as promoções da Black Friday está na descrição e no comentário fixado. Beleza? Vamos para a resenha. O feito incrível do Poitam ontem à noite no UFC 295, vocês já estão ligados. Primeiro brasileiro duplo campeão, o mais rápido a chegar nesse segundo cinturão. E tem uma nova também que eu não tinha me atentado. Nunca houve um duplo campeão entre o peso médio e os meio pesados. Poitam é o primeiro, e tudo isso com 11 lutas de MMA. Sinceramente, acho que não é replicável. Esses recordes são tão bizarros que devem morrer em posse do cara. Mas a carreira não acabou. E aí, qual é o próximo passo desse verdadeiro titã dos esportes de combate? A vontade do campeão, depois desse tipo de conquista especial, tem, claro, um certo peso. E Poitam deixou muito claro o que quer. Com um discurso até bem bonito, abre aspas. Essa é uma pessoa que, de alguma forma, me incentivou. Quando eu estava num bar, bebendo, ele, em um vídeo, disse que eu ia ficar nesse bar. Mas ele me resgatou. Esse cara falou que só vai voltar em 2027. Quero resgatar esse cara porque ele é um talento. Não pode ficar esse tempo todo parado. É o Adesanya. Acho que todo mundo foi pego de surpresa. Não estava no radar esse tipo de desafio. Mas pensando bem, faz sentido. Vamos lá. Não é possível chegar onde o Poitam chegou sem traços de compulsão e obsessão. Porque ser lutador é muito difícil, doloroso, sofrido, incerto. Viver isso por tanto tempo, com tanto afinco, intensidade, consistência e gerindo tanta pressão demanda um perfil, um temperamento específico. E definitivamente não é pra todo mundo. O nível de competitividade desses caras, atletas de elite de verdade, tem que chegar num grau que nem faz muito sentido pra maioria das pessoas. Certa vez, no podcast do Tim Ferriss, o nadador australiano Grant Hackett, bicampeão olímpico, contava que não conseguia nem brincar de pedra, papel e tesoura com o companheiro de treinos Michael Phelps. Que o bicho é tão bitolado com vitória ou derrota que era capaz de passar semanas estudando probabilidade pra sair por cima de uma simples brincadeira. E perde toda a graça. Aí vocês acham que pro Poitam, brutalmente nocauteado pelo Adesanya, agora há pouco, em abril, fica por isso mesmo? Só porque venceu o cara antes? Nananina não. Não acaba nunca. Esse fantasma vai te corroer por dentro pra sempre. O Jorge Foreman conta que encontrou o Mohamed Ali meses antes da morte do amigo, aos 74 anos, e tudo que conseguia dizer na orelha do cara era, que era o arrevanche. Uma brincadeira, claro, mas por mais bobo que soe, o apego tão grande ao resultado é exatamente o que difere um atleta desses pra uma pessoa normal. Vocês podem ter certeza absoluta que se o campeão dos médios fosse hoje o Adesanya, Poitam voltaria pra divisão até 84 quilos na sequência. Contra todas as recomendações médicas, levaria o seu corpo ao inferno, voltaria a lutar desidratado em desvantagem pra tentar se redimir. Aí, como o Sean Strickland é o novo dono do território, Poitam já o venceu, existe uma amizade. Essa foi a forma do cara tentar reencontrar o Easy, seu grande rival. Jamarral Hill, que tava ali na primeira fileira esperando pra, de repente, fazer uma encarada, não gostou nem um pouco do chamado. E disse que Poitam só fez isso pelo incentivo financeiro. De fato, aposto que as bolsas das lutas contra o Easy foram maiores do que a desse UFC 295, porque o adversário influi muito no seu pagamento. Mas nesse caso específico, acho que a resposta tá mais no lance da competitividade. Imediatamente, durante o desafio ao Adesanya, a gente entendeu que esse não era o plano da empresa. Porque, de novo, o Jamar Hill tava ali na primeira fileira esperando o seu nome ser chamado. E a empresa tava ali filmando. E o Joe Rogan, que sobe no octógono pra entrevistar com um ponto no ouvido, tentou mudar a rota do discurso, sugerindo a primeira defesa de cinturão contra o americano. Nada disso. Poitam disse que Hill vai demorar muito e quer voltar a lutar logo. Então, se anime a dessanha. Na coletiva de imprensa, Dana White não fechou as portas como achei que fecharia. Afinal, um, ter Easy parado é ruim pros negócios. O resgate é interessante. E dois, Poitam vs Easy 5 é, sim, uma luta maior do que Poitam vs Hill. O presidente se limitou a dizer que não havia pensado sobre, mas não descarta. Até sugeriu que a dessanha voltasse, com 93 quilos, vencesse uma luta e aí sim encontrasse o Poitam. Aí, de novo, não encaixa no timing do brasileiro, que é fominha e quer trabalhar enquanto a juventude permite. O problema é que o nigeriano não reagiu da melhor forma possível ao desafio, sendo que o beneficiado seria ele, porque furaria a fila. Não reagiu bem no sentido de não acolher, dar prosseguimento, animar o fã. Apenas se limitou a postar uma foto do Poitam nocauteado com a legenda desapega. Aí entramos naquele velho ditado, quando um não quer, dois não brigam. Não adianta o Poitam mover mundos e fundos, criar narrativa e tentar motivar alguém que não quer ser motivado. E nem tô dizendo aqui que o Easy tá correndo. Sim, ele pode não estar afim de passar todo aquele perrengue de novo com o brasileiro. Mas pode ser uma questão de estar desgostoso com a carreira e, de fato, não quer voltar a lutar tão cedo ou até achar que não se encaixa na divisão até 93kg. Então tudo leva a crer que, apesar da válida tentativa, Poitam não terá o seu desejo realizado. Pelo menos não agora, na próxima rodada. A situação do Jamal Hill é a seguinte. Ele rompeu o tendão de Aquiles jogando basquete e, por causa da seriedade da lesão, acabou vagando o cinturão que tomou do Glover Teixeira em pleno Rio de Janeiro. Hill, aliás, tem uma autoestima maravilhosa. Pós-luta, a ESPN disse que nem Iri Prorrasca nem Alex Poitam estavam no seu nível. Poitam, como disse, não quer esperar. O problema é que não há nenhuma outra opção. Magomedian Kalaev e Johnny Walker vão se enfrentar novamente só no início de 2024 pra resolver aquela luta sem resultado. E o UFC também já marcou Ian Blachowicz versus Alexander Rakic pro UFC 297 de janeiro. Acho que vai ser isso. Vão pedir pro Poitam esperar o Hill. Caso o americano não se recupere, aí trazem o vencedor de Walker versus Kalaev. E tem mais um tempero que o Dana White deixou escapar na coletiva de imprensa e pode sossegar o Poitam, dar um bom motivo pra ele esperar. O UFC tá planejando um pay-per-view no Brasil no primeiro semestre de 2024. E Poitam defendendo o cinturão dos meio-pesados pela primeira vez aqui seria cereja no bolo. Contra o Adesanya, de fato, seria épico. Mas gingar o Glover de novo e botar o nome de mais um ex-campeão do UFC no cartel não soa tão ruim assim. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acham que o futuro próximo reserva pro atual campeão dos meio-pesados? Comenda livremente aqui embaixo no vídeo. Não deixa essa janela, não fecha essa aba, sem, por favor, deixar o like e clicar na mãozinha positiva. Ajuda muito a gente a circular pelo menu lateral do YouTube e não perde todas as outras resenhas desse UFC 295. Falei sobre a luta em si, Poitam vs. Iri Prohasco, o que aconteceu, o encaixe e os detalhes. E também sobre Tom Aschinov vs. Sergei Pavlovich. Os dois links estão aqui do lado. Beleza, pessoal? Um grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.